pessoas, aí a vacina já está à disposição, ok? Então tá autorizado vacinar, mas não tem a vacina. Olha aí, atenção, amanhã, novamente, Rôneis Fon Firmino Gomes, o conhecido como Maníaco da Torre aqui de Maringá, vai sentar no banco dos réus de novo. Desta vez, o julgamento e a suspeita da morte da Roseli Maria de Souza, que aconteceu em 2014. Os advogados da defesa do Rôneis, eles estão ansiosos e estão também com aquela possibilidade de salvar ele de mais um julgamento, porque no último ele foi absolvido do crime que aconteceu de uma das mulheres. E aí, será que amanhã eles conseguem absorver o Maníaco da Torre de novo? O promotor de justiça, que vai estar amanhã no tribunal do júri, falou hoje com exclusividade com a nossa equipe da RIC TV. Vamos ouvir o doutor Edson Semensati? Ele é bom no júri, hein? Evandro, o mandador, ele tem mais detalhes, o julgamento é amanhã. E nós voltamos a falar de Rôneis Fon Firmino Gomes, o conhecido Maníaco da Torre, um assassino em série, também muito conhecido em todo o estado do Paraná. Isso porque está marcado para amanhã mais um júri popular envolvendo o Maníaco da Torre. Nesse caso, a vítima Roseli Maria de Souza, que foi encontrada morta em julho de 2014. No último julgamento, Rôneis foi absolvido das acusações. E para falar desse júri que está marcado para amanhã, aqui ao nosso lado está o promotor de justiça, o Edson Aparecido Semensati. Primeiro, agradecer ao promotor por nos atender gentilmente. A questão envolvendo a morte de mais essa vítima, além do modus operandi, o que a gente pode adiantar da acusação envolvendo esse caso, promotor? Veja bem, o que a sociedade precisa saber é que o Rôneis já foi condenado em dois processos, condenação definitiva, que soma aproximadamente 44 anos. O último juro, ele foi absolvido por 4 a 3. Por 4 a 3, os jurados decidiram que não foi ele que matou essa vítima não identificada. Mas também por 4 a 3, os jurados decidiram que foi ele quem ocultou esse corpo. Ora, há uma incoerência na decisão absurda. O promotor de justiça, o doutor Sandro, já recorreu e esse júri certamente vai ser anulado. Como pode? Ele não matou, mas ele ocultou o corpo? Então, os jurados erraram nessa decisão e esse júri certamente vai ser anulado. Amanhã teremos mais um júri, que figura como vítima a Roseli. Eu acho que a linha da defesa vai ser a mesma. Essa de que ele foi coagido, foi torturado na polícia. Isso em nenhum momento foi ventilado no processo. Mas amanhã deve ser a tese defensiva, com certeza vai ser a negativa de autoria. Mas há prova bastante de que foi ele que matou a Roseli. Amanhã eu estarei durante todo o dia aqui acompanhando, promotor, o trabalho do Ministério Público. Nesse caso, como você disse, está marcado um para amanhã e já tem um próximo também, não muito distante, nessa semana. O próximo é o do dia 9, da Mara Josiane. O corpo foi encontrado no dia seguinte, então estava preservado o corpo. Então ficou comprovado que ele fraturou o ombro, ele fraturou a coluna cervical da Mara Josiane, os ossos da tireoide. Ele estrangulou, ele é um monstro, o Ronéis é um monstro e ele precisa ser condenado. Está aí a fala do promotor de justiça, doutor Edson Semensat, que é o promotor que vai atuar amanhã no julgamento do Maníaco da Torre, no fórum aqui de Maringá. E o próprio promotor falou que a defesa deve argumentar falando que não foi o Ronéis que cometeu o crime. Como eles conseguiram o argumento no júri da semana passada, onde o Ronéis foi absolvido, aí a equipe de jurados do Ronéis, que são os advogados que estão fazendo a defesa dele no tribunal do júri, então eles conseguiram, no último julgamento, que o Ronéis não cometeu o crime, mas teria ocultado o cadáver. Até no dia depois do julgamento, é que as letras jurídicas é difícil de se entender, mas esse foi o que foi decidido no tribunal. Porque para o povo que está em casa entender, a polícia investiga, o Ministério Público investiga, houve-se testemunhas, mas a definição final de um caso é aí, nessa sala, que é a sala do tribunal do júri. Ali é decidido pela absolvição ou pela condenação. Cada júri é um caso, cada caso é uma sentença. Então, a equipe do Rosnei, com certeza, vai tentar falar que não foi ele que cometeu o crime. E o doutor Edson Semensat, que deu para a gente perceber já na entrevista, ele vai falar que foi o Rosnei que cometeu o crime e tentar provar isso ali no tribunal do júri. Vamos acompanhar? Nossa equipe vai acompanhar também e, com certeza, os detalhes você acompanha no nosso Balanço Geral e, desde de manhã, no nosso site riquemais.com.br. E para você, foi o Rosnei que cometeu o crime?